Meu nome é Felipe Monteiro, tenho deficiência visual, 42 anos e 1,70m. Sou moreno claro, tenho cabelos, sobrancelhas e olhos castanhos escuros e uso uma camisa branca. Eu estou como mestrando do Programa de Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da UERJ. Também faço parte do Núcleo de Educação Especial Inclusiva da UERJ. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a audiodescrição. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional. Ela está inserida no escopo da tradução. Podemos converter informações visuais em verbais, ou seja, imagens podem ser convertidas em texto. Esse recurso está garantido na nossa legislação, mais especificamente na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, de número 13.146, de 6 de julho de 2015. A audiodescrição é prioritariamente voltada para pessoas com deficiência visual, cegas e com baixa visão. Mas já existem pesquisas que comprovam que esse recurso é benéfico para outros públicos, como as pessoas com deficiência intelectual, síndrome de Dow, transtorno do espectro autista, dislexia, déficit de atenção, os idosos e pessoas com baixo letramento. A audiodescrição pode ser inserida em imagens estáticas, como as fotografias, os desenhos, cartazes, flyers, banners, tabelas, entre outros. E também nas imagens dinâmicas, que são os filmes, os comerciais, os clipes, os desenhos animados, novelas, videotutoriais, as videoconferências, enfim, uma infinidade de possibilidades. Então, vamos difundir essa tecnologia assistiva tão importante que é a audiodescrição. Até logo!